Bom dia para você, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. O presidente Michel Temer vai assinar atos em prol das mulheres. Vamos acompanhar o evento ao vivo. Osmar Serrário. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras da deputada federal, Soraya Santos. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente Michel Temer e agradecer, já pela manhã, a abertura dessa pauta. Foi uma pauta muito especial e muito cara para todos nós que somos da bancada feminina. Queria cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades e todos os homens presentes nessa casa. Queria cumprimentar as ministras Grace e Luiz Linda e a nossa secretária Fátima Pelais, que representam um tripé do movimento da bancada federal junto ao Executivo. E, em nome delas, cumprimentar todas as mulheres que se fazem presentes. Essa cerimônia, presidente, é uma cerimônia muito especial para o fortalecimento da luta das parlamentares. Nós representamos apenas 10% do parlamento. Ainda é uma conta muito tímida e um dever de casa que a gente espera ver corrigido ainda esse ano em relação à nossa luta no empoderamento da mulher. É inadmissível termos o Brasil ainda com tantas diferenças, sejam salariais, seja na jornada de trabalho e seja também nos cargos de direção. Mas essa bancada, essa parcela tão especial da Câmara, ela vem numa luta permanente em defesa não só das mulheres e da família. E, V. Exª, que foi como presidente da Câmara, que criou a Procuradoria da Mulher, que criou a estrutura da Secretaria da Mulher, que, como secretário de Segurança de Estado de São Paulo, criou a primeira Delegacia da Mulher, como bem disse a nossa secretária Fátima Pelais, V. Exª faz além das palavras. É por isso que nós temos muita esperança que, durante o seu mandato, a gente possa ter avanços significativos em lutas tão caras como a questão do assédio, como a questão do estupro coletivo, como as garantias da família e da proteção. E também vermos materializada uma luta que é nossa de muito tempo, presidente. É uma luta de termos garantia de cadeiras efetivas no parlamento para que a gente possa estimular as mulheres na política. Queríamos falar de tantas leis que V. Exª vem sancionando e isso nos preocupava. Eu queria apresentar a V. Exª, a Daniela. Dani, levanta, por favor. Dani é presidente da OAB Mulher, queria pedir salva de palmas para ela. Presidente, a Dani vai entregar à V. Exª um volume de uma lei que... Pode entregar. Vamos fazer de uma forma informal, presidente? Um volume de uma lei que V. Exª acabou de aprovar em novembro. Muitas pessoas não se percebiam. V. Exª sancionou uma lei que é muito cara para as advogadas de todo o país. Foi agora, em novembro, está repercutindo em todas as unidades da Ordem dos Advogados do Brasil. E isso não poderia ficar sem ter um efeito político muito grande. Semana passada, V. Exª sancionou uma lei importantíssima para as mulheres que abraça dentro da luta da violência contra a mulher e obriga a ter um tratamento psicológico e reparação plástica, que muitas vezes essa mulher fica desfigurada nessa luta. Isso é um avanço significativo quando V. Exª, com a sua sensibilidade, percebe que a violência muitas vezes não é física. Ela, na maioria das vezes, é psicológica e é preciso um apoio permanente. V. Exª fez isso semana passada. E eu, como coordenadora da bancada, que represento essas mulheres aguerridas que nós temos com tantos projetos, pedi que V. Exª, ao sancionar novos projetos, nos convocasse para estar ao seu lado. Para que o senhor percebesse o time que o senhor tem, que são 42 mulheres da sua base e, num total, de 55 mulheres na Câmara Federal. Queria chamar a atenção, presidente, para o colorido do conjunto de leis que V. Exª vai sancionar. Se as pessoas perceberem, nós temos um projeto de autoria da deputada Dulce. Parabéns, deputada, mais uma lei sancionada. Nós temos um projeto que é da deputada Jandira Feghali. Vejam, nós não estamos fazendo nenhum direcionamento se é da base ou não, porque, quando é a favor da mulher, nós agimos suprapartidariamente. E mais, tem um projeto de autoria do deputado Diego, porque os homens que são cidadãos, que têm essa sensibilidade com a família, eles são portadores de grandes projetos. E tem também um projeto fundamental. Imagine que nós ainda temos algemas para muitas mulheres ao parir. Então, esse projeto, que é de uma mulher que já saiu como deputada, está hoje sendo sancionada por V. Exª. Com isso, eu quero dizer que o seu governo é um governo que nos causa orgulho, porque ele age suprapartidariamente em defesa da mulher e do cidadão brasileiro, principalmente no que toca a família. E, com esse registro, eu queria agradecer a V. Exª por essa cerimônia e dizer que nós, mulheres, teremos muitos outros projetos e alguns movimentos. Nossa deputada Rosângela, que, no primeiro ano de legislatura, também teve um projeto fundamental na defesa dos jovens. São muitas ações, são muitas ações. E a gente não quer mais permitir que nenhum desses atos, que são de significado social em defesa da cidadã e dos cidadãos pequenininhos que estão chegando a esse Brasil, eles possam passar batido, porque a gente, como diz V. Exª, em uma cerimônia que estive presente, há pírolas amargas, mas há pírolas doces. Nos permitam, V. Exª, junto com a nossa bancada feminina, desfrutar essas pírolas doces que V. Exª tem proporcionado. Muito obrigada. Para o uso da palavra, a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, excelentíssima senhora ministra dos Direitos Humanos, nossa querida deputada Soraya. Quero cumprimentar também o nosso defensor público-geral da União, a nossa doutora Daniela, que tem feito um trabalho tão brilhante em defesa das mulheres junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Quero cumprimentar toda a bancada feminina aqui presente. E só posso, senhor presidente, nessa manhã, parabenizar, primeiro, o Congresso Nacional, por ter viabilizado projetos tão importantes nesse processo de reposicionamento feminino, nesse processo que busca trazer entre nós, como realidade, o princípio da igualdade, estabelecido na própria Constituição Federal, e parabenizar, em especial, vossa excelência, presidente, pela sensibilidade diferenciada, não é aqui tão bem colocada pela deputada Soraya, pelo apoio incondicional a essa política tão séria, que é a política que busca promover avanços verdadeiros na sociedade brasileira em prol das mulheres. Todos nós sabemos e conhecemos a dificuldade que a mulher, justamente por ter a condição feminina, acaba enfrentando, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente em que se encontra, na própria sociedade. E, enfim, políticas como essas, leis agora sancionadas dessa natureza, buscam exatamente viabilizar ou efetivar esse princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, tão caro para todos nós, em especial para as mulheres. Então, parabenizo, vossa excelência, por essa sensibilidade diferenciada, por ser um verdadeiro apoiador de todas essas medidas. Acompanhamos bem de perto o esforço de vossa excelência, como constitucionalista que é, no sentido de promover uma realidade diferenciada para o país, em especial, volto a dizer, em favor de todas as mulheres. Parabenizo, então, na pessoa da deputada Soraya, todo o esforço dessa bancada feminina, que trabalha tão intensamente. Estamos nós todos, tenho certeza absoluta, muito bem focados e muito bem sensíveis a essa política tão séria que é a política de defesa e de promoção à mulher. Sabemos que são medidas que atestam verdadeiros avanços, mas também sabemos que ainda há muito por fazer. Ainda há pouco comentávamos o esforço que a Advocacia-Geral da União vem desenvolvendo, senhor presidente, no sentido de buscar ajuizar ações regressivas quando se está diante de atitudes ou de verdade, da própria configuração de feminicídio. Então, o esforço que a Advocacia-Geral da União vem promovendo no sentido de buscar o ressarcimento ao erário de tudo aquilo que é efetivamente lesivo em decorrência de atitudes violentas que acabam impondo ao Instituto Nacional de Seguridade Social um pagamento em favor das mulheres, que muitas vezes ficam incapacitadas para o próprio trabalho. Então, o esforço nosso tem sido justamente nesse sentido como medidas de proteção à mulher, mas, em especial, como reverência efetiva ao princípio da igualdade expressamente previsto na Constituição Federal. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a gentileza do convite e parabenizo mais uma vez, vossa excelência, pelo brilhante trabalho em favor das mulheres. Muito obrigada. Ouviremos, nesse momento, as palavras da ministra dos Direitos Humanos, Luzlinda Valois. Bom dia, gente. Estar aqui para mim é um momento de honra e de galhardia. Mas eu não posso, presidente, deixar de agradecer aos meus orixás como, habitualmente, eu faço. Então, eu faço exatamente, neste momento, o meu agradecer. Mas eu também quero agradecer a todas as demais pessoas que professam outras religiões. O país é laico e, como tal, tem que ser respeitado. Presidente, em nome de vossa excelência, eu cumprimento a todas as autoridades que estão aqui e as demais pessoas também, porque o objetivo é único, é o crescimento do país. Obrigada. É o crescimento do país. Mas eu lhe trago uma mensagem da mulher negra, mãe e avó. Elas me pediram para lhe dizer que o senhor, a partir de hoje, terá a denominação de padrinho das mulheres negras brasileiras. As mulheres, não restam dúvida, nós somos as mais sofridas, as mais discriminadas, as mais rejeitadas, as mais violentadas, no sentido mais amplo da palavra. Mas as mulheres negras, pobres de nós. Quando vossa excelência me convidou para assumir o cargo de ministra, eu fui aos prantos. Não é habitual neste país se ter a coragem que vossa excelência teve e continua tendo. Porque eu sou preta, pobre, da periferia, candomblécista, divorciada, sem padrinho antigamente, porque hoje eu tenho o apadrinhamento de vossa excelência e trazer para ocupar um cargo desta envergadura. Então, eu não me permito errar. E quero parabenizar vossa excelência pela atitude que vossa excelência tomará hoje para o deferimento, o acolhimento das propostas relativas à melhor convivência da mulher no seu todo, sem qualquer discriminação. e quero contar a vossa excelência, estive anteontem em Cavalcante, saí de lá aos prantos, porque nós precisamos exercitar ações urgentíssimas lá naquele espaço. São estupros de menores, são situações indescritíveis aqui porque o recinto não permite. Então, eu quero contar com vossa excelência para que nós façamos alguma coisa urgente, urgentíssimo naquela área, principalmente no quilombo Calunga. E eu já encaminhei, inclusive, para sua excelência o nosso defensor público, um expediente para que nós possamos realmente amenizar o sofrimento daquelas mulheres. Mas mulheres no seu sentido mais amplo. Desde uma criança de dois anos até uma senhora de acho que cinquenta e poucos anos. Então, eu só tenho que dizer a vossa excelência, presidente, não mude, continue. Nós, mulheres, precisamos muito do senhor. Lhe peço, fique conosco, nos dê apoio a todas as mulheres. Precisamos das suas ações e do seu coração grandioso e da sua caneta que decide com galhardia, com prazer e com carinho. Muito obrigada. São minhas palavras. Nesse momento, o presidente da República sanciona os seguintes projetos de lei. PLC 22 de 2017, que escreve no livro dos heróis da pátria o nome de Zuleika Ângel Jones e altera a lei número 11.597 de 29 de novembro de 2007. e da pátria. Aplausos O PLC 23 de 2017, que acrescenta parágrafo único do artigo 292 do Código de Processo Penal para vedar o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres durante a fase de porpério imediato. Aplausos O PLC 24 de 2017, que institui o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. Aplausos Aplausos O PLC 25 de 2017, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à saúde. Aplausos Obrigado. O presidente da República assina também decreto que concede indulto especial a mulheres presas por ocasião do Dia das Mães. Obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos. Cumprimentar a Luiz Linda Valois, dos Direitos Humanos, Osmar Serralho, a Grecia Mendonça, o senador Romero Jucá, o senhor defensor Carlos Eduardo Barbosa Paz, defensor público-geral. Cumprimentar as deputadas federais que estão presentes, deputados federais, enfim, todos que aqui vieram me agradecer este ato. E eu quero dizer, eu vou dizer o óbvio, mas é uma alegria muito grande, naturalmente, receber as minhas ex-colegas do Parlamento, da bancada feminina, que foram sempre, embora em pequena quantidade ainda, deve aumentar muito mais o número de representantes no Parlamento brasileiro, mas foram sempre, digamos assim, as forças mobilizadoras dos grandes atos que a Câmara dos Deputados praticou ao longo do tempo. De modo, Soraya, que eu quero cumprimentá-la também e dizer que é importantíssimo, esses gestos que vocês têm praticado são importantíssimos. Veja, parecem coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria, prestigia, com a Azul e o Ângel, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. Eu tenho dito com frequência que as mulheres são agentes de transformação de nosso país. E é interessante, a Soraya lembrou-se de um episódio que ocorreu, imagine vocês, em 1985, quando era secretário da Segurança Pública, eu conto sempre esse episódio, porque foi também, assim como se emocionou a nossa ministra Luiz Linda, e a sua emoção traz bem a luta da mulher, especialmente no caso dela. Que interessante, por mais que tenha feito sacrifícios ao longo da vida, veja onde ela chegou. Chegou a juíza da melhor reputação e hoje ministra de Estado. Mota merece, mais uma vez, o aplauso de todos. E interessante, contando esse episódio, viu, ministra, eu, numa ocasião, recebi um grupo de mulheres que reclamava do atendimento nas delegacias de polícia. Até porque eram normalmente atendidas por homens, investigadores, escrivãs, delegados. E a gente sabe como essa história, vai lá contar de uma agressão do marido, da companheira, uma violência sexual, sempre há uma palavra desairosa em relação a esses episódios. E, quando elas me contavam, eu disse, curioso, eu posso praticar um ato aqui que não custa nada para o orçamento, absolutamente nada, mas terá, penso eu, uma grande repercussão. E foi quando criamos a primeira delegacia, na época até chamava-se de delegacia de defesa da mulher. E, ao lado dela, nós criamos os centros de atendimento para a mulher, porque, muitas vezes, a mulher vinha reclamar e não podia voltar para casa. Então, nós criamos, concomitantemente, o centro de atendimento à mulher que ia queixar-se junto àquela delegacia. E o que fiz eu? Botei duas delegadas de polícia, oito, dez, escrivãs, mulheres, escrivãs, mulheres, e vinte, trinta, investigadoras, mulheres, para atender a mulher. Vejam que é um ato da maior singeleza administrativa, mas que teve uma repercussão extraordinária. Vocês sabem que, naquela época, se bem me recordo, o New York Times publicou uma página inteira com a criação da primeira delegacia da mulher. E teve um efeito extraordinário, tanto que, até registro, a primeira delegada da mulher, que eu nomeei, foi logo depois eleita deputada estadual. E teve vários mandatos pelo trabalho que lá desenvolveu. Ou seja, as mulheres reconheceram o trabalho que ela havia feito lá na delegacia da mulher. Então, isto foi interessante. Eu voltei a ser secretário da Segurança Pública, por outras razões, em 93, 94, quando voltei, senador Jucá. Havia, no Estado de São Paulo, mais de 90 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Portanto, houve um sucesso extraordinário, que foi, digamos assim, o reconhecimento do valor da mulher na atuação social. E, com isto, convenhamos, é interessante, até registro um fato curioso, deputado Lúcio. Aconteceu um fato curioso. Depois que nós criamos a primeira delegacia da mulher, aumentou estatisticamente o número de agressões à mulher. Não é que tenha aumentado o número de agressões. Aumentou a estatística, porque as pessoas tinham um veículo, um canal de comunicação com o poder público, para registrar as suas manifestações. E, por óbvio, quando nós tivemos 80, 90 delegacias da mulher, aumentou estatisticamente, enormemente, o grupo daquelas que se sentiam que eram ofendidas no seu cotidiano. Como lembrou a Soraya, mais tarde, chegando aqui, num dos mandatos, aliás, acho que foi o último, na minha presidência da Câmara, eu criei a Procuradoria Parlamentar da Mulher, que é para ter uma voz mais atuante no cenário nacional. Porque o que se diz aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tem repercussão imediata. E, por uma razão, até diria eu, nos tempos atuais, de natureza constitucional. Eu tenho dito com muita frequência que, no passado, as Constituições diziam que todos são iguais perante a lei. Hoje, vejo o reconhecimento muito mais acentuado, em 1988, quando a Constituição dispôs que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. é muito mais forte no vocábulo do que a dicção constitucional anterior. Quero saudar também a representante da OAB, que representa o PMDB, a advocacia OAB Mulher. Portanto, vejam que, em todos os setores, há mecanismos de valorização da mulher. E, há pouco tempo, lembrava muito bem, e eu sou advogado, não é? Então, quando me chegou às mãos um projeto de lei que permitia a dilação do prazo para recurso daquelas advogadas grávidas, eu não tive dúvida em sancionar. Embora houvesse uma ou outra observação, mas eu não fiz questão de sancionar. Não é? Está aí a nossa advogada. Parecem coisas, não é? Parecem coisas triviais, mas são coisas de uma importância extraordinária. E, muitas e muitas vezes, é interessante como é preciso você recordar trivialidades e praticar supostas frugalidades. Porque, às vezes, nestas coisas menores, é que estão os grandes gestos. Vejam que só o fato de eu mencionar a sanção do prazo dilatado para a advogada grávida ganha aplausos. Então, há um reconhecimento em relação a estes fatos menores. Como muitas e muitas vezes, confesso, saindo um pouco do tema, mas eu confesso que, muitas e muitas vezes, é preciso recordar as coisas mais triviais nas instituições brasileiras. Porque, aqui no Brasil, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós achamos que o Executivo não opera, o Legislativo não opera, o Judiciário não opera. E não é assim. Quando nós criamos a repartição dos órgãos do poder, foi precisamente para dar agilidade a toda atividade pública. Então, cada um cumpre o seu papel. É uma frugalidade que eu estou dizendo, uma trivialidade. Mas é importante sempre recordar esse fato. Eu, pessoalmente, o meu governo, que tem tido um apoio especial, especialíssimo, do Congresso Nacional, eu quero muito ressaltar, e repito sempre, que o governo só funciona, o Executivo, porque tem o apoio do Congresso. E, evidentemente, nas eventuais divergências ou interpretações equivocadas, quem vai dar a palavra final é o Judiciário. É isso que nós temos que prestigiar cada vez mais. Portanto, nós não podemos jamais paralisar o governo. Nós temos que dar sequência ao governo. Nós temos que dar sequência à atividade legislativa. Nós temos que dar sequência à atividade judiciária. E, neste particular, em todos os poderes, está presente, como disse há pouco, a presença da mulher, que é fundamental para o desenvolvimento do país. E, mesmo os mais carentes, convenhamos, a mulher tem um papel fundamental, por exemplo, no Bolsa Família. Vocês sabem que, quando se dá a verba, ela é destinada à mulher. No Minha Casa Minha Vida, que é um programa exitoso, ao qual não negamos o sucesso, a escritura é passada em nome da mulher. Veja que coisa interessante como a mulher tem uma presença relevantíssima na sociedade brasileira e o reconhecimento governamental, seja do Legislativo, seja do Executivo. Então, minhas amigas, eu, Soray e todos, todas e todos, naturalmente, é com extraordinária satisfação, senhor defensor-geral, que eu participo desta solenidade. porque é interessante outra coisa curiosa. Eu tenho feito muitas solenidades aqui no Palácio. Poderia perfeitamente assinar lá da minha mesa sem maior repercussão, mas eu me recordo quando sancionei o caso da mulher advogada, Soraya me puxou a orelha. Ela disse, olha, você não pode fazer isso sem a presença da bancada feminina, da Câmara, do Senado, sem a presença da mulher. E por isso que nós, interessante, quando nós praticamos esse ato, aparentemente singelo, tem uma repercussão extraordinária. Veja a imprensa toda aqui presente, registrando as falas, as falas mais variadas que aqui se deram até com muita emoção. Então, é fundamental que nós, a todo momento, comemoremos, que nós celebremos, que nós propaguemos, não com sentido de propaganda, mas com sentido de propagar, de divulgar aquilo que é feito pelas mulheres do Brasil. De modo que, meus cumprimentos às colegas parlamentares, meu cumprimento à ministra, à ministra Greice, à ministra Luiz Linda, que enobrecem, engrandecem o nosso governo, ao lado de outras que estão no nosso governo. Meus cumprimentos à Soraya e, mais uma vez, meu aplauso, entusiasmado às mulheres do Brasil, no particular, àquelas que estão no poder legislativo. Muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia em que o presidente Michel Temer sancionou leis e assinou um decreto em prol das mulheres. Uma das leis sancionadas proíbe o uso de algemas em mulheres durante e logo após o parto. A outra lei garante o direito a acompanhamento e orientação para mulheres que estão amamentando. Foi instituído também o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. Além disso, o presidente Michel Temer assinou o decreto que concede indulto especial a mulheres presas no Dia das Mães. Outras informações sobre esse assunto você confere nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto